Para iniciar a comparação, o Xiaomi Poco X6 é um smartphone com internet 5G dual-chip e Wi-Fi rápido, com 16,1 cm de altura, 7,4 de largura e menos de 0,8 de espessura, num peso de 181 gramas. Por sua vez, o Xiaomi Poco X5 5G também é um aparelho com internet 5G dual-chip e Wi-Fi rápido, mas com 16,6 cm de altura, 7,6 de largura e menos de 0,8 de espessura, num peso de 189 gramas. Na parte da frente, o Poco X6 tem display infinito de 6,7 polegadas Full HD+, o sensor de digitais na tela e câmera frontal de 16 megapixels. Já na parte da frente do Poco X5 5G, também temos display infinito de 6,7 polegadas Full HD+, mas com câmera frontal de 13 megapixels. Agora, na parte traseira do Poco X6, vem a câmera principal tripla de 64, 8 e 2 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do Poco X5 5G traz câmera principal tripla de 48, 8 e 2 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o Poco X6 foi lançado com o sistema Android 13 e processador octa-core, junto com 8 GB de memória RAM. Já o Poco X5 5G veio com Android 12 e processador octa-core, ligado com 6 ou 8 GB de RAM. Além da bateria 5.100, o Poco X6 tem armazenamento de 256 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Do outro lado, o Poco X5 5G conta com bateria 5.000 e com armazenamento de 128 ou 256 GB, expansível até mais 1 TB em slot híbrido. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. Antes dos preços, os destaques finais do Poco X6 são os alto-falantes estéreo, as câmeras com estabilização ótica e as funções de controle remoto e desbloqueio por reconhecimento facial. E os destaques finais do Poco X5 5G são o sensor de digitais na lateral do aparelho, as câmeras com modo noturno e as funções de controle remoto e desbloqueio por reconhecimento facial. Atualmente, o Poco X6 pode valer a pena na seguinte faixa de preço. E é claro que ele traz tecnologia NFC para pagamentos e demais funções. Já o Poco X5 5G pode ser uma boa nos seguintes preços. E ele também vem com tecnologia NFC. Legal, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal.